Se eu falo pra você que usar luvas na cozinha é mais higiênico, você provavelmente concorda comigo, correto? Mas calma, que não é tão simples assim, mas eu vou te explicar tudo certinho. O uso de luva na cozinha, ele é indicado sim em casos específicos, como por exemplo, a manipulação de carne moída. Porque a carne moída já é um alimento que é ali manipulado muito, então ele tá muito pericível, ele tá muito sujeito à contaminação por micro-organismos. Agora, se você vai usar ali no uso geral, ah, vou cortar aquilo, vou cortar isso, vou mexer aquilo, vou mexer isso. Não recomendo você usar, porque você pode fazer uma coisa que se chama contaminação cruzada. E o que é a contaminação cruzada? Nada mais é do que você pega esse alimento com a mão, ou com a luva, ou com utensílio, seja ele qual for, e pega em outro alimento com essa mesma mão, luva ou utensílio, sem trocar, sem higienizar. Você vai tá contaminando o alimento 2 com o alimento 1, então em vez de você ter um alimento contaminado, você vai ter 2. Isso não é bom, é anti-higiênico, obviamente, e por exemplo, você também corre o risco de você pegar uma cebola, e depois pegar uma alface, era um lanche que só ia a cebola, ia aparecer alface onde tem cebola. Não fica legal, né? Como eu disse, anti-higiênico. Então a minha recomendação é, use luva na cozinha só em casos específicos, correto? Se você for usar ali pro uso geral, usa sua mãozinha, usa utensílios e lava, higieniza, tá tudo certo, higiene é sempre bom, beleza? E manda esse vídeo aí pra aquele seu amigo que cozinha de luva ou acha que sempre é correto cozinhar de luva. E se gostou do vídeo também, me segue pra muito mais. Tamo junto.